Concordo com você, Taisão Valeu, valeu Mesmo size? Mesmo bus? Ou a banizera? A banizera, a banizera, o que você vai fazer agora? Medita Ou porque sorvete de pistache é o melhor sabor de sorvete Cara, você sabe muito Só pede pra achar o comento, Dudão Cara, pior que eu gosto do comento também, mano Mas não é melhor Mal gosto, galera Que isso, velho Mal gosto mesmo Já mesmo Max, não deixa eles falarem assim não, tá? Ah, não E pistache é o melhor sorvete que existe Ai, cork não Cork não Como assim, cork de sorvete é mal bom, mano Sim, aí vai ser 2x0 Ah Relaxa, mano O velho pegou o único boneco que ele sabe jogar Hoje em dia Se pegar Chivana é 2x0 Tô falando, velho Eu gosto muito de Chivana, mas o moleco tá perdedor Vai ter que fazer Tá Uh, pego a Lili Ah, gosto disso aí também Ah, vai do owner é uma das melhores vais de todas A gente já sabe Tinha certeza disso aí que ia ser esse caçante O cara não importa a matchup, não O Kim falando pro coach Não, guys, aqui tem caçante Tem caçante também, mano Pô, mas tá contra o que, né Tem aquele cara grandão que tem duas armas assim, tá ligado? Que quando o outro, a arma dele fica afiada Ele falou Coach Kim, aqui é caçante ou caçante? Pode escolher, velho Mano, tem caçante curtindo verão Caçante do vazio Caçante tunado e piutuver Caçante de feiorde Tem caçante Pijamas Aquáticos Que eu esqueci o nome qualquer É isso aí mesmo Aquáticos Tem esses caçantes, mano Mano, é a cara do Zeus Eu vou cravar aqui, hein, galera É a cara do Zeus Pegar essa porra desse QN aí E fazer AD Nesse segundo jogo E FIDAR Que é um maluco, velho Ah, acho que não vai fazer isso, não Pior que é a cara dele mesmo Com esses urminhos Mas tem muita AD banido Gosto muito, tá? Mano, sabe o que é um foda, mano? É que Eu acho que Melhor ainda Que o Mano, o core do Zeus é muito bizarro, mano Que bom, velho Tem Tipo O antigo era bom, esse novo é bom Eu concordo um pouco com o Dudes Que eu não sou um grande fã Quando o Faker é o único, né Hypercarry do time Mas em contrapartida Parece que o Shove é um dos melhores Hypercarry do mundo, não é? É Não, mas olha só Ele é bom, mesmo Eu gosto muito do Faker de Gente, o sete tá Gente, o sete tá Tendo a Vaia era melhor do Haka Olha, eles Tipo assim Eles pegaram o draft Que eles são melhores Com os bonecos Mas é um draft Pior do meta, né? É É Vamos ver Mas o PZ0 é absurdo Acho que já foi, já Calma, guys Tá na Super Select ainda, Lucas É isso, calma Acabou Calma, calma Calma, calma Tá na Super Select ainda É isso que tá aqui Sempre tem o potencial do Azido velho aí, mano Mas acho que o draft da GD tá melhor A gente tá ali um desauste Coitado do Kenny Não esqueçam que o Guma tem a melhor Zé do mundo Então já acabou É a do Ruler, não? A Zé do Ruler é embaçada mesmo Não, Zé é ruim por causa da lane, né? Chega depois na fight sim, ela carrega Mas além dela que é complicado No comecinho do jogo é complicado Ah, acho que a build não tá mais tão boa também, não Será? Louco Tu jogou ontem de design? Ah, mas eu sou diferente, né? Ah, faz sentido É mesmo É bem diferente Esse assim, se vira o chadinho, eu não gosto não O que tão fazendo Sim, mas eu acho que tá Tá até que ok pra ela jogar contra a Zé Eu gosto dessa match, pelo menos Então você tem que pegar o Casante Que não precisa fazer o que ele faz o melhor Eu quero dizer, é obviamente É muita coisa de covarde pegar a Casante nessa match e de exauste de TP, velho Nossa senhora O negócio mais covarde que tem, velho Ah, pelo menos a Littar foi sem exauste, mano Tá bom Ah, não é muito arrasto que os caras tão fazendo isso na NPL, né? É porque, tipo, o Casante, ele perde a match de qualquer jeito, né? Então Ele vai fazer coisas que são mais úteis pro jogo, né? Por isso que ele tá de pós-choque e exauste, tal Meu Deus 120 e 57 Caraca Vocês viram que o Chovey passou A win-hate do Faker? Sim, vi Mano, que bizarro, velho Em geral, assim É Ele tem mais win-hate, né? Do que o Chovey tem Quer dizer Do que o Faker tem É com o Pace em menos game, né? Mas, pô, do Pace deve ser insano, velho É, é com mais de 500 jogos Ah, tá Eu acho que o Pace é o melhor Tem a zona no meio Tem o win-hate, caralho, mano Nossa, esse aí tá melhor do que o da LCK, mano LCK não tem nem o gold, pô Tá brincando, velho A verdade é que esses overlay, assim, que os caras botem em live camp já deviam estar no próprio LOL, não? Uhum Mas acho que é pedir demais pra Riot, acho que tô pedindo muito É isso, Taizão Quer acabar com a Coestream, mano? Ficar falando mal da Riot? Não, 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 não Ah, é outra Riot, é outra Riot Vocês não conhecem É, é outra Riot, é outra Riot, galera Entendi Não, 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 não Faz de boa Longe de tu, né Longe de mim, velho Quer fazer alguma maldade com a nossa querida Coestream, né Jamais, jamais, galera Tá Justo hoje que tá ganhando cachê, já quer acabar com a stream Quem dera, quem dera, que eu tô seguindo cachê, velho Olha quem entrou aí Entrou o mundinho Aham E aí, mano Pode, pode, pode falar aí, rapaziada E NTZ pode falar aqui também, mano Alô, alô, alô Salve Bom dia Me liberaram aqui, velho Bom dia a todos Bom dia Pegou o link da Canjá ou Damage? Acho que peguei Vamos ver se vai dar certo Vim só pra assistir um jogo, só e meter o pé Ah, que é isso Ah, beleza, pô Aí depois vai pedir cachê também Pô, como é que eu sei que foi? Eles que colocam? Foi, foi, tá aparecendo já Assim, sem piadas de duplo sentido, tá? Mas, mano Ah, não vou falar não, foda-se Vai virar piada de duplo sentido, foda-se É, não esquece Agora tem que falar, mano Não, evita, não, evita A gente nem é disso, mano A gente nem é disso A gente nem é disso A gente nem é disso O Thaísão pedindo pra botar a meme Aí o chat começou É foda, mano, é foda Aí vocês assistem pelo Discord, é? Aham Sim Aí o chat começou, mano Daí a gente chegou pra lançar o papo cabeça Olha que maldade Rapaziada, daí a gente visita Não pode fazer isso Pode zoar o Thay Pode zoar o Lucas Ace Pode zoar a mim Pode zoar o Caos Eu não sou a visita Eu não sou a visita mais Eu não tô sendo pago Eu não tô sendo pago Eu não tô sendo pago Cadê a visita? Eu ia saber em que momento Que eu deixei de ser visita aqui, mano Eu vou acabar com a Coi String Eu vou acabar É, vou com o Nicolóf, me calhe Se Nicolóf não me calar Eu vou acabar Eu vou acabar com a Coi String Eu não vi isso no chat Certeza que o Dud só falou Abafo, gatinho Abafo Eu não sei se ele está fazendo aquele Como eles fizeram em volta Então, eles não sabem onde ele está E isso é um grande problema Eles vão vir aqui e descobrir O Hen é que vai jogar Bodyguard Eu acho que vocês vão ter acesso Atenção muito cuidadoso Oh, está sem flash Morreu, mano Está perdido, paizão Morreu nada Morreu? Que isso? Como é que não morre, mas sim Calma, calma Virando chão Pior que eu desfoquei no jogo, mano Eu estava me divertindo muito O chat O buru Kill pro canhão Se o Quark já abriu 16 farm Que é isso É, mas olha, no top lá O Hen pegou 3 largas Algum time já terminou Acho que 18-0, 17-0 Até não Eu acho que não Eu tenho um split Não Eu tenho um jogo Acho que Ah, não Perderam Mas em sério Acho que eles terminaram Invictus Toma, toma Não me engano A T1 já foi Mano, demorou pra precisar Os tempos CW, não Mano, esse caçante desse cara Ele é monstruoso Tá certo isso Mano, o caçante Cacetando o Kenny Level 6, mano Mas isso aí Mas isso aí foi de daria Porra De Exaust Covarde Pior que estão pegando Né, agora Nesse match Assim é fácil Eu quero ver Eu quero ver jogando na humilde De Flash Ghost Pior que é o maior ruim Pegar Exaust Pro suporte Se tá de Leona De Exaust Lá Você já Não quer lutar mais Acho que é uma boa Alternativa Pô, mas é uma covardia De, mano De um tamanho Inimaginável Tu idealizar De Exaust Contra Kenny Sério mesmo Isso é muita maldade Mano Hoje em dia Dudão Quando você é top laner Você é mais covarde Melhor, velho Pior que a covardia Ela é Ela é beneficiada No LoL Mano, vocês viram Que vai ter A mudança No Death Timer Do LoL No tempo que demora Pra renascer Cara, acho que isso Vai ficar muito bom Vai aumentar 4 segundos Em todos os levels Mano, tem um cara Dudão Tem um Tem um cara Dudão Tem um Empecil No chat Que ele tá falando Sai, pega Exaust Pra não errar o TP Na próxima Sendo que o desgraçado Ele tá de Exaust TP Tá entendendo Que a tua piada É péssima, velho Que desgraça, velho É possível Velho Cara, mas ele conseguiu O que ele queria, mano Ele conseguiu O que ele queria O cara nem tá De Flash e Exaust Ele nem tá De Flash e Exaust O cara tá de TP e Exaust, velho Nossa Correu Meu Deus Nossa Que deve ir Que foi Nossa Ele já meteu A costadinha no pescoço Assim, guys Quando deu uma merda Ele foi assim Ai, mano Caralho, velho Vai bad, velho Cara, por que, mano? Por que é tão difícil Jogar contra os homens, mano? Não sei, velho Toda vez que eu assisto Tinha uma Versus Guindia Eu me lembro Do tempo na PEN, velho Entra loud Sim, sim, sim O era quem, Demi? Só pra ficar claro, né? É, só pra confirmar, né? Era o Nautil Se matando no DAD Eu era o Kery ali, mano Caralho Não era o Kery, ó Pô, pica, não? Tá bom, tá bom Tá bom, tá ótimo Tá ótimo Flashback de guerra Ô, rapaziada Lembrando que hoje Ainda teremos MD5 Na LPL A partir das 6, acho O 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 É 7 Pô, que legal Vai acabar 7 5 jogos Hoje eu vou trabalhar Até as 4 da tarde Hoje é Ai, que da boa Sabe quem vai embora 7? O Papi O Papi vai embora 7 Que tem um compromisso, né? Não, o Chachi também Não vai abandonar a gente Depois de sair da T1 aqui Não, é impossível Imagina Eles não fazem isso com a gente Não, não Esse que é o Klaus É mesmo Eu sempre gosto dessa, velho Essa aí eu sempre Eu sempre gosto Desse comentário Processo é legal, Klaus Aguarde o processo Ah, mano O cara fez um comentário Ele é muito maldoso, mano É fácil achar o comentário maldoso, mano É fácil, meu O cara mandou que o Taísão Vai botar pro Galeno As 7, mano Vai botar aí o pai dele, velho Aquele corno Tá começando a acordar Os caras que não sabem Viver em sociedade, velho Foi demais É a fuga, velho Não, esse é suave Pra que faz as piadinhas É suave Os caras que não sabem Como ver em sociedade Olha os caras assim Do nada Não te falam Não, o Fê que jogou O Massa Fight E tudo não Que é horroroso Esse é um cara que não sabe Como ver em sociedade Esse aí não dá, pô Não, piada é tipo Esses caras assim Que estudaram assim Assim, não tem como, velho Bom é tu É, bom é tu O cara mandou Essa Tindy tá parecendo A Pinacademy O tatu é melhor que o Tindy Caralho Ai, maldita boca Tá parecendo mesmo Puta que pariu, mano Vamos ter um Eu tô pelo 2x1 aqui, galera Eu também, eu também Tomara que não Tem que ter um 2x1, velho Isso não tem graça, velho Se for 2x1 Deve ter já ir embora agora, velho Não Não, não O Caos é muito fã da Tindy, mano É Parece demais Não pode ser 2x1 O que é que 30 farm no Bid é bastante nessa match Não deu pra estar mais parelho, não? Com certeza O caçante dele pulou a parede ali Mano, o caçante do cara parece um Zed, velho Isso deve ser mentiroso mesmo, velho Mano, parece um Zed, mano O bagulho é assassino demais, velho O cara tá sem flash Parece que ele tem 2 flash, pô Nossa, caiu o bot, mano Tá certo isso Esse jogo tá até que tipo aí pra T1 Aquelas que ajudou muito, mano No bot Nossa senhora, não pôr esses killzinhos Eles vão estar muito cool de atrás Pior que o Gumayoshi Ele é o lado das poucas Aí acho que build é um direito, mano Já que esse jogo é menos pior do que o primeiro, né? Pra Nida Eu acho que a Nida toma menos outskill da Vay Do que pra Lilia O World Game tem mais certo pra jogar Não, eu acho que ela não toma outskill pra Vay Ela dá outskill na Vay Ah, a Vay tem o seu valor também, não? Ah, não, mas o late game O late gamezão da Nida é legal, pô Apesar dela não ser Tipo, não matar os caras, né? Não dar o quezão de Pantera Cara, ela cura muito Muito range Esse Pantera de 2 de the carries aí é muito bom, mano Mesmo que um morra aí Você pode curar o outro É E a cura dela Cura muito quando o cara tá miado, né? Ainda dá muita attack speed Então, pra the carries aí é muito Cara, esse perfect do chat Ele tá toda madrugada Esse cara é muito engraçado, velho Ele vive a madrugada Muito intensamente, velho Ele vive Ele tá aqui sempre É isso, não procura o futebol choque até agora Mano, ele tinha flash e ele tinha ult, mano Ele tinha tudo, velho Meu Deus Então toma Ele ficou com dó de Otávio, hein? Mano, e o Caralho, e o farm não para de ficar disparei É, perguntinha clássica aqui, mano Um boné em casa, 4 da manhã Tá sol aqui, velho Cês não tá vendo? Eu sei, eu sei como é que é Nossa moção do cara, hein Nossa moçãozão, velho Nossa, o cara que tá gigantesco, velho O Chove tentou dar, tipo, um predict da ult da vaga É, é, o Chove achou que é O que é isso, mano? Mano, que sacude Tudo isso de dano, mano? Calma, fazia Calma, fazia O cara ainda, velho Esse cara de caçante, ele é muito bom, mano Que porra é essa, velho O que o Bean falou numa... Que isso? Que isso? Vai, ficou maluco Ficou maluco Ah, ele tá bebinho, velho Calma, calma, calma Calma, calma Olha que herói, velho Nossa, ai, morreu, velho Ah, aí acaba o jogo Aí acaba o jogo A gente abre as redes sociais E a galera xingando o Honor, pô Meu Deus Olha o outro dando um pulo também De Canyon Covardes, mano Nossa, caiu tudo, mano Tá caindo tudo, meu Deus Ah, velho Acabou esse jogo, mano Tá caindo tudo, meu Deus O que o Bean falou Na entrevista lá de um jogo É muito verdade Ele falou que o Canyon tá Even, tá ruim já Sei Ah, que culacho, mano Tá, tá veinho Qual o nome dessa mina aí? É Ian, galera O nome da mina Ian Conhecido como Damage Perfeito Faker, bem-vindo da Conferência Sul O que o Bean pensou aqui, meu Deus Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, ele queria deixar ele Ah, meu Deus Ele quis fazer uma graça, mano Fez a gracinha dele, mesmo Flash ruim do Canhão, mano Tá ligado, né, Dud Se fosse no Brasil Ter essa play E aí, certeza Que o Canyon falou Trolou, trolou, galera Trolou, trolou Ele pode, ele pode Ah, a moderação foi rápida, mano Teve um comentário ali De um cara que não sabe Viver em sociedade, né Deve, deve, deve Deve, deve 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 Se tivesse um Um Esse grande Casante Vai ser uma grande front line Para o double-aid Para o Corki Não está atrás E isso é uma coisa Do Gen Z É que você nunca sabe Quem vai arragar A gente quer um Deve Ele vai ser Por quê? Sério Mas Nesse jogo Talvez Só tiver Um Um Galera, vou ter que soltar o meu clássico aqui, galera Se ninguém quer falar Eu vou falar, esse jogo acabou Pra quem? Ai, mano Você me promete, mano A Gen.D. já ganhou esse jogo Você me promete, Taizão Acabou Eu prometo, acabou Cuidado, cara, é uma promessa cara, mano Acabou, acabou Caos, hoje vai ter almoço e janta Pode ficar tranquilo O Demis tá quieto, deram exausto nele Cara, rapaziada, tem muita gente O Demis tá se acostumando aqui, guys E ele falou que pra se acostumar legal Ele vai ficar aqui até o último jogo de LG, DIG Às duas e meia da tarde, mano Último jogo do CBLOL? É, ó Vou emendar já Tem que ter muita cabeça pra isso, velho Ah, eu tenho, mano Tô focado na card, velho Quando você tem férias, você tem muito tempo, velho Pra fazer tudo Abriu até a live hoje Acabou o dinheiro Tava entediado, velho Tava entediado Ah, tem outro comentário Por que vocês dois na T-show é tão ruim Que dois, velho Quem que é o outro? Eu entendi, quem é o outro? Deve ser o Celso Esse aí é o que não sabe ver a sociedade Nossa Nossa, o Corkspy cadastro, mano Caralho Tá difícil essa fight aqui, hein Só que te calma é uma merda Nossa, acho que ele não faz tão front-front nem fudendo Ninguém vai falar que é uma boa pro Caçante Acho que é bom mesmo O único boneco que se beneficia nesse jogo inteiro aí Da alma é o Caçante Ah, o Faker já foi top E aqui essa Soul e esse drag contra o Kenny é bom demais, né Você tacar esse drag também agora nesse meta de BT em guida e a swap também Sabe que essa alma não funciona, essa alma não aumenta a life shield? Sério? Aham Ela só aumenta a cura Pensava que a life shield era a cura, contava Não, não é Então beneficia a Nida E o shield da BT Isso sim A com o life shield Mas o Zona é segundo item, a Nida ali tá certo De novo, né Acho que é porque é contra a Vayne É Acho que esse game é necessário Nossa, o do Scannen É o Canne, mano E eu vou copiar Os caras só valorizam sobreviver, velho Ah, mas acho que... Eu acho que essa aqui é a truja sobreviver Quando o Crashel buildou lá Banshee, Mercury Não, calma aí Sonias Todo mundo criticou Agora Não, calma aí Ô, York, mano, olha só Olha só Eu lembro desse jogo e nunca vou esquecer, mano Não, calma aí Teve um jogo Teve um jogo Final Último jogo Jogo 5 Pra quem ia pra final Eu contra o Ty Redemption contra o INTZ Crashel pegou o Zoe Eu não tô brincando, ele fez Bota de MR Banshee Zones Esses eram os 3 itens do Crashel de Zoe Júlio, ele sentava a bolinha Atacava o quê? Lá do Aram Lá da China E dava 30% de dano Eu só lembro desse jogo aí Eu lembro de falar isso no meio do jogo Alguém falou isso no meio do jogo Foi eu Todo mundo falou, eu falei Esse cara tá uma merda Ah, não E outra Outra, outra Além disso Ele ainda Ó Era Skarner contra Nós buildou 5 QSS A Zoe tinha Bota de MR Zones Banshee E QSS Ela fez a QSS Mano, agora que eu lembrei Meu Deus Ah, por isso que eu não fui pra final Agora que eu lembrei Isso aí era passivo de multa Tinha que ser Eu vou pegar a print Eu vou pegar aqui Eu vou mostrar pra vocês Malphite tava Era justa causa? 100% Mano Justa causa é muito não Uma multinha só não Nossa, é justa causa isso aí Tinha que ser a multa E ele pagar a multinha Mas os tempos eram outros Não, não A barra era mais baixa Azul e tanque Nunca vai existir Foi eu lá Fortão Trimba 1 de luz É um poderoso Meu miss Esse jogo aí Começou ruim pra nós Normal Você sabe o porquê Que não continuou ruim Eu lembrei até hoje O Dudão no bote E o Skarner rebocando ele Não carregou porquê então Ah mano, tá ligado Canto você vai ver os caras Pô, os caras estão 5 com a gold lead Aí você vai ver onde tá o gold gastado Azul de Warmog Que é SS E já sabe Guba falar a história aqui Calma, Perpete Acho que não Que não vai rolar nada não Essa história não quero ser visto Porra que ele tá forte Vai ter ele abriu cedo O joguinho deu uma mornada Tá acontecendo nada Que agonia Não é Tá chaitinho Quero deitar muito o boss Era esse ponto de jogo Essa era não tá poderosa não Ela tá Mas eu acho que o Esquerda de Rindido fica muito pra trás também Acho que os caras estão esperando o terceiro item Pra forçar o Battle Terminou agora a série Tão respeitando o Spike do Quark também Que é como Já já tenta startar o Battle Como sempre E um ganhando Tá ganhando o TAC Pior que quando a T1 Tá ganhando lá fora Eles nunca jogam assim Os jogos deles sempre são Rápidos O Faker tá até descabelado Coitado Eu sinto que Eles têm que respeitar os homens Eu sinto que eles não conseguem jogar rápido Quanto a Gendit Tá ligado Eles tomam Gap nas lanes É Ficam jogar não Se não tem nem Você não joga rápido não Os Zeus não conseguem A do Kim É bizarro O Caos falou O Caos falou Não Dá bom o TP Dá bom o TP Aqui Aqui tá Sabe É mostro Que isso Agora a side pra Gendit Vai ficar difícil Parece que Obviamente É porque os caras São o melhor tipo do mundo Também A Gendit Parece um time insuportável De jogar contra Tem mano Todo mundo é insano Eles tartam em dois Tartam né Zórias Zórias pra tancar Cura da Nida Infinita Ah tá Ufa Quero ver entrar Filho Passar do homem Passar 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 Esse W pra frente dele Foi totalmente insano Que porra é essa Sim Ele achou que não ia voltar A merda né Ah Pera que vai repular pros cria É Pegou 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 Que custo Que custo Que custo Calma 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 Acabou Acabou Nossa o Chase eterno aqui Mano até quando os caras ganham Responsáveis Cara De novo galera Vou falar de novo Se a T1 não ganhou nessa fight Se eu não ganha mais nenhuma Carai Nossa É bom É bom É bom É bom Ai papai No baile do MD Pepe água Pepe água Pepe água O caçante desse amigo ai é muito bala Tá louco Ai Ai Depois do baile Mano É Filho Ai 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 É Não tem como Não tem como Se o boneco Não 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 Ganharam? Ganharam 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 Acho que Acho que foi isso mesmo Sim Porque o Huller Nunca tinha ganho LCK Não Falando em Falando em O Huller Aparentemente O Flander vai voltar a jogar o do não Ele só ficava em terceiro Credo Ah Tão só botando o nosso pequeno cheiro Pô Pior que ele tava jogando mó bem Mano Ele tava Ele perde Ele perde E Enquanto isso Estartaram hein mano Enquanto isso O Iagão tem emprego Acho que não dá tempo entrar não Acho que não dá tempo entrar Eu acho que não dá tempo de entrar O caçante Ele está pra tirar Já foi Nem vi Ai meu Deus papai Tem um pouco de vida. Tenho muito tempo! Apenas vão pegar o Kronpo consolador e o T1 não podia entrar. Eles não poderiam fazer nada. Controle opressivo e controlador opressivo e. Eles apenas aversem o Baron porque realmente não tem resposta certa. Mas ninguém está lá em frente. E aí MAFIA! God e vários caras, mano! Esse cara é bom demais, mano! O que é isso? Pescovo! Nossa, vai levar pra passear Vai levar pra passear Vai levar pra passear O Le Hens O Le Hens O Le Hens não matou os cargos Eu não sei se é uma boa ideia Calma, Le Hens, calma Não precisa disso Jogar o rato eletrizante no meio do seu time É a calma Não é, né, mano Guardar o exauce Ai, calma nessa, velho Ai, mano Caralho, filho Esse aí tá parecendo o compromisso do time, mano Que foguetão, velho Caralho Vai acabar? Vai acabar sim Vai acabar Acabou Cadê aquele cara que mandou mensagem Às 3h25 da manhã Falando que eu Era um maluco da cabeça Porque ia ser 2x0 Cadê esse cara? Cadê? Cadê esse cara que falou que o jogo é jogado Cadê o lunático que é ser 2x1? Ele tava jogando muito Que falou que era impossível A gente ganhar de 2x0 Cadê o lunático desse cara? Eu avisei no pré-show Antes de abrir live Que ia ser 2x0 hoje em dia Digo mais ADK Cadê o mais jogo? Ah, mas acho que é matchup, né? ADK ADK é um confronto pior Pra D&D do que a T1 é Não significa que ADK Seja melhor que a T1 Mas é também Todos os caras de panda, mano Que você quer Tirar um cochilinho, hein, galera? Ah, que isso, dog? Ficar até 5h30 com vocês aqui Será que eu gostar assim de vocês?